O sucesso chegou cedo na vida da nossa entrevistada de hoje, que estudou arquitetura e decolou na literatura. Está começando Impressões do Brasil. Eu não quero mais trabalhar, eu quero ser escritora. E o pai falou, meu Deus, eu sei que tu tem talento, só não sei pra quê. O primeiro e-mail de leitor que eu recebi, casei com ele. É verdade. Letícia Vierschowski estreou na literatura em 1998. É considerada uma das maiores revelações literárias do início do século XXI. Seu romance, A Casa das Sete Mulheres, virou série televisiva e já foi veiculada em mais de 30 países. Ela tem livros publicados na Espanha, Portugal, Grécia e Itália. A minha infância foi uma infância extremamente comum, que torna ela melhor ainda. A infância é um período, pelo menos eu acho, um período muito especial da vida da gente. Tenho crianças em casa hoje e tento cultivar esse momento com a leveza que ele merece, deixar as crianças serem crianças. Eu tive uma infância bem feliz. Eu sou de uma família basicamente feminina, tive mais duas irmãs e na minha casa moravam meus pais, nós duas, uma pessoa que nos ajudou a nos criar e mais uma tia. Então, era um bando de mulheres na casa mesmo. E a grande diferença, uma das coisas que mais me marcou na minha infância foi a figura do meu avô polonês, que se chamava Ian Wierschowski, e que acabou sendo o primeiro personagem da minha vida. Eu acho que foi por causa dele que eu quis começar a escrever. Inclusive, já escrevi um romance contando a vida dele, que se chama Uma Ponte para Terebin. E volto, vou e volto nessa coisa da temática da cultura polonesa, da ascendência polonesa, várias vezes na minha obra. Então, para mim, o que mais me marcou da minha infância foram aqueles tempos que eu vivia com eles. A gente não morava longe, mas teve um período da nossa vida que nós nos mudamos para a casa do meu avô. Acho que minha casa estava em obras. E a gente ficou morando lá quase um ano. Como qualquer obra, não terminava nunca. A gente ficou morando lá há um tempão. E para uma criança, eu acho que o tempo é mais estendido na infância. E eu adorava morar naquela casa onde as pessoas falavam polonês. Adorava aquela coisa dos objetos terem uma história, porque o meu avô emigrou da Polônia para cá em 1936. E a guerra estourou em 1939. Então, quando os nazistas invadiram a Polônia, o meu avô estava aqui, mas toda a família dele estava lá. E ele, depois de um tempo, se alistou como voluntário para lutar com os poloneses e fez a Segunda Guerra Mundial. Deixou a mulher e um filho bebê e foi para lá. Lutou toda a guerra, sobreviveu à guerra. A Polônia foi libertada e ele não pôde voltar para rever a família, porque a Polônia já era território soviético. E todos os soldados que tinham lotado com os aliados não eram recebidos na Polônia bem. Então, eram mandados para gulags e tal. E meu avô voltou para o Brasil sem poder rever a família, ver quem tinha sobrevivido, quem não tinha. E isso deixou nele, assim, uma saudade que nunca se esgotou, sabe? Ele só voltou à Polônia 30 anos depois de mudar para o Brasil, 20 anos depois da guerra, mas antes tomou o cuidado de se naturalizar brasileiro para chegar lá, poder rever a família e não segurarem ele, né? O comunismo não prender ele lá. Então, mas ele passou a fazer uma coisa. Cada vez que atracava um navio da Polônia aqui no porto de Rio Grande, ou em Porto Alegre, quando ele voltou ele acabou montando uma empresa de construção civil que tinha uma sede em Rio Grande. Então, ele estava muito no porto lá e muito aqui. Cada vez que vinha um navio da Polônia, ele lá comprava tudo. Então, a casa dele, sim, era cheia de coisas da Polônia que ele comprava para matar a saudade. E eu adorava andar naquela casa. Era uma casa, assim, com pratos, com vasos. E a gente não podia mexer em nada, porque ele era muito... Aquilo tinha um grande valor para ele, assim. Então, o que mais me marcou na minha infância foi o tempo que eu morei lá na casa do vô e os dias que eu passava lá com ele. E ele era ranziza, brabão, assim, mas ele era querido, assim, comigo. Eu sempre gostei muito de histórias. Então, eu fui uma criança que, para dormir, tinha que se sentar com um livro e contar Alice no País das Maravilhas. Eles leram para mim. Eu me lembro de vários livros da minha infância. Eu ganhava muitos livros, pedia muitos livros. Então, desde pequena... Eu não sei em que momento a companhia da ficção apareceu na minha vida, mas ela era muito importante. Tanto que, quando eu aprendi a ler, eu me lembro que eu pensei que bom, eu não vou mais precisar pedir. Porque a minha mãe cansava, o meu pai cansava. Agora não, é a última história. E daí eu tinha autonomia para continuar lendo, né? Na época em que todo mundo tinha que decidir o que fazer da vida, bom, o que você vai fazer? Como eu desenhava bem, a família trabalhava com isso, eu falei, eu vou fazer arquitetura, né? Faça arquitetura. Faça engenharia, faça... Ah, vou fazer arquitetura. Porque eu sou criativa, vou para arquitetura. Só que aí eu cheguei lá e depois de um ano e meio, dois anos, eu realmente percebi que eu não queria ficar desenhando janela e porta e que eu não tinha nascido para trabalhar com cálculo, com a estrutura e não era nada disso que eu queria. E eu abandonei a faculdade. Montei uma confecção com uma sócia que durou dois anos e foi nessa confecção, porque eu desenhava bem, daí de repente eu falei, ah, não, eu quero trabalhar com croquis de moda. E como eu também tinha muito talento manual, entrei num curso de corte e costura, aprendi a costurar, tinha um dinheiro guardado, comprei máquina e montei uma confecção. Eu tinha uma sócia e essa sócia era casada, estava grávida e chegou o momento que ela saiu para ter o bebê, né, de licença maternidade e eu fiquei sozinha. E daí passei a ter que cuidar da contabilidade, dessas coisas, era uma empresinha pequena, mas tinha tudo isso para fazer. E eu comecei a achar um saco aquilo. E eu me lembro que um dia eu tinha que esperar uma pessoa para fazer um acerto no final do expediente. Eu já tinha terminado tudo que eu tinha que fazer, as costureiras duas que iam lá já tinham saído e quem tinha que me entregar a encomenda já tinha entrega e eu estava lá esperando. E era uma confecção simples isso também. Um tempo atrás não tinha computador, né? E eu coloquei uma folha de papel na máquina para passar o tempo. Falei, ah, vou escrever uma história. Que depois, inclusive, virou um romance publicado, se chama A Prata do Tempo. Foi o primeiro romance, assim, que eu sentei e falei, não, eu vou criar um personagem. E eu comecei a fazer aquilo e eu me lembro, outra vez, de uma sensação absurda de liberdade, assim, que era, eu podia criar alguma coisa, mas eu não precisava de nada, nem das coisas que eu vinha necessitando anteriormente na arquitetura. Obedecer as leis da física, usar instrumentos, né, compasso, réguas e tal. Na própria confecção, eu precisava de tesoura, tecido, também de réguas especiais, de moldes. Não, ali não. Eu podia criar uma pessoa, uma casa, o bairro, que essa pessoa vivia, a cidade, o mundo inteiro, nada, a única regra era fazer o que eu bem entendesse fazer, né, eu mandava naquilo. E foi uma liberdade tão assim, que eu falei, meu Deus, eu não preciso mais andar cheia de fiafos, porque quando você trabalha com tecido, você está sempre muito suja, né. E eu falei, meu Deus, eu não preciso de nada. e eu fiquei fascinada por aquilo. E eu sempre li muito, falei, meu Deus, então é isso que está por trás do livro. E eu comecei, então, a todos os dias, depois do trabalho, ficar um tempo lá na confecção, escrevendo mais um pouquinho aquela história. Até que um dia eu voltei para casa e falei para o meu pai, pai, eu vou fechar a confecção. Eu não quero mais trabalhar, eu quero ser escritora. E o pai falou, meu Deus, eu sei que tu tem talento, só não sei para quê. Fechei a confecção e o pai falou, bom, você não quer ter um negócio lá, quer fechar, vão fechar, mas então tem que trabalhar, vem trabalhar comigo na minha empresa. E eu fui trabalhar com ele. E nesse período que eu fiquei lá uns dois anos trabalhando, foi o período que eu comecei a escrever, realmente, né. Então eu trabalhava lá e de noite eu ia para casa, daí o meu pai comprou um computador e eu comecei a trabalhar e fazer romance. Aí eu fiz a oficina literária do CIS Brasil, que principalmente me localizou, assim, enquanto pessoa, as pessoas perguntam o que eu aprendi lá. Aprendi muita coisa com o Luiz Antônio de CIS Brasil, mas principalmente aprendi no convívio com as outras pessoas, porque eu era uma coisa estranha, assim, uma excrescência na minha família, né. Era uma família de gente que não estava ali para ficcionar, tinha vindo aqui para botar uma pedra em cima da outra e construir uma realidade. E eu não, eu queria fantasiar. E ali eu encontrei pessoas médicas, advogados, engenheiros, pessoas que tinham a sua vida estruturada, mas que necessitavam também da ficção, para se sentirem mais completos. E aquilo foi maravilhoso. E nesse período, então, eu escrevi um romance que se chama O Anjo, o Resto de Nós. Esse livro ficou pronto, eu mandei para... Outros prontos, eu já tinha a prata do tempo também. E no período que eu trabalhava também, eu me dedicava a mandar livros para editoras. Mandei muitas histórias, escrevi muita coisa, que ainda bem que desapareceu, mas mandei muita coisa, assim, para editoras no Brasil. e sempre recebia aquela cartinha padrão, não, obrigada, e tal, sem ninguém te conhecer, nenhum currículo, nem nada. Aí me sugeriram escrever esse livro que eu estava terminando na oficina, num edital da Prefeitura de Porto Alegre, o FUN ProArte, que é um edital, ele destina uma verba para obras culturais, para produção criativa de pessoas residentes na cidade. Escrevi o romance, tem que desenvolver um projeto todo de gastos e tal, e eu fui selecionada, fui a primeira selecionada daquele edital, várias outras pessoas também, e consegui, então, que uma editora daqui publicasse o livro, porque o edital pagava o livro, né? E evidentemente que eu tinha, claro, que pagar um livro não é nada demais, você pode fazer, editar o seu romance, mas depois você se depara com um problema da distribuição, né? Como colocar esse livro? Eu não queria fazer um livro para dar de presente para os meus amigos e a minha família, né? Eu queria entrar de verdade no mercado, mesmo que fosse começando aqui no sul, pequenininho. Mas com o editor, quando apareceu uma autora nova que o FUN ProArte estava patrocinando, tinha um aval lá de todo o pessoal da banca e o dinheiro também, eles me publicaram, né? Não estavam praticamente correndo riscos. E aí, então, lancei meu primeiro romance, O Anjo, o Resto de Nós. depois dali as coisas começaram a acontecer. Inclusive, eu sempre conto que é uma brincadeira que eu faço que a literatura me desencaliona, porque eu conheci o meu primeiro marido por causa desse livro. O primeiro e-mail de leitor que eu recebi eu casei com ele. É verdade. Eu tenho uma peculiaridade que a maioria dos autores que estão começando não tem. Hoje em dia, os autores, assim, eles se dedicam muito a ficar debatendo questões filosóficas, emocionais de um personagem durante 300 páginas. Eu não estou criticando isso, mas assim, eu acho que o personagem, sabe? A linha narrativa, a construção, ela está muito obliterada em função da forma, sabe? Eu não, eu tenho muita coisa para contar. Eu gosto de, para mim, escrever é como fazer um tricô, assim, com vários fios de lã que eu vou entremeando. Então, desde o meu primeiro romance, eu nunca escrevi um livro que fosse dois personagens, tá? Então, eram 30, eu era assim, a minha maneira, eu sou superlativa, assim, na narrativa. Nesse tempo que eu fiquei escrevendo, que eu falei para você, ah, daí eu trabalhei com o meu pai e tal, eu escrevi duas novelas, ainda bem que elas foram para o lixo, elas eram horríveis, mas eu escrevi, eu considerei, tinham 200 capítulos. Eu, naquele tempo, a gente não tinha internet, né? Pouco tempo, mas não tinha, eu imprimi aquilo, mandei revelar, fiz xerox, coloquei numa mala enorme e fui para o Rio de Janeiro levar na televisão, assim, eu era muito maluca, eu queria ser escritora, sabe? Claro que, antes de eu entrar no elevador, certamente, a recepcionista já tinha largado no lixo, imagina lá, entra uma menina de 23 anos, olha, escreveu uma novela, sem ter nenhuma ponte para apresentar aquilo, né? Mas, assim, eu sempre fui superlativa, eu gosto de contar, de ficcionar, eu gosto de entremear personagens, esse é o meu prazer, assim, é uma arquitetura da ficção, eu gosto. E isso, então, foi um caminho muito natural para o que acabou aparecendo quando, na verdade, o grande público acabou conhecendo o meu trabalho em função da Casa das Sete Mulheres, né? Então, eu já tinha escrito, a Casa das Sete Mulheres foi meu quinto livro, eu já tinha publicado três romances que contavam sagas familiares, então, já era eu aquela pessoa, né? Acontece que, se você deu, deu olhar para um assunto que aqui no Sul é muito comum, é a Revolução Varropilha, né? Você já se escreveu muito sobre isso, já foi cantada, é muito engraçado que é uma revolução perdida, inclusive, né? Porque os farrafos perderam, mas é um tema romântico, assim, muito revisitado aqui. E nesse período, eu li um romance de um autor que eu admiro muito, Tabajara Ruas, e esse romance chamava Os Varões Assinalados. Eu já li muito Tabajara Ruas, até porque eu tenho uma relação muito pessoal até com ele, ele é um aparentado da minha família, e quando eu comecei a escrever, meu pai pedia para ele ler e me ajudar e se achava que eu escrevia bem, se não escrevia bem, ele achava que eu escrevia bem e me ajudou bastante. E aí eu li esse romance e esse romance era sobre a Revolução Varropilha. E contava, então, a história dos varões que fizeram a guerra e lá pelas tantas do livro, Bento Gonçalves, general Bento Gonçalves, levava o Giuseppe Garibaldi para uma estância e dizia, ah, pois agora você vai entrar na casa das sete mulheres, vou lhe apresentar a minha família. E isso era só um jantar e o livro voltava para a guerra. E a casa das sete mulheres, eu parei para pensar, nunca se contou essa história pelo ponto de vista feminino, mas enquanto essa guerra que durou dez anos acontecia, as mulheres estavam em algum lugar. E resolvi, então, olhar a história pela porta dos fundos, o que as mulheres estavam fazendo, o que acontecia com a vida delas e o fato de ter essa citação do Giuseppe Garibaldi na casa do Bento Gonçalves, a gente fez procurar coisa sobre o assunto, li a biografia do Garibaldi, que ele falava que tinha conhecido a Manoela de Paula Ferreira na casa do Bento Gonçalves, que era uma moça linda, que se a guerra não tivesse afastado ele do Rio Grande, quando ele foi fazer a República Juliana em Santa Catarina, ele talvez tivesse ficado com ela a vida inteira. E aí fui me informar, descobri a figura dela, uma moça que realmente existiu de boa família, bonita, vi retratos dela, e que se apaixonou por ele, não casou nunca mais com ninguém, morreu até vestido louco, se vestia de noiva, ficava esperando ele na frente do sobrado, ele voltar da guerra. E achei que era uma figura muito interessante, acabei centrando, então se eu vou contar a história das mulheres na guerra, vai ser dessa família e o personagem principal vai ser ela. E daí aconteceu o romance, que depois a Globo adaptou. Antes do alvorecer, prosseguimos. Vosmice se acha apta nos conduzir até lá em cima, dona Anitta. Família da minha mãe é de lajes e meu pai era tropeiro. Conheço essa serra como a palma da minha mão. De repente, foi como se eu tivesse nascido no dia que a série estreou, assim, de um dia, num dia pro outro, eu passei a dar dez entrevistas por dia. É uma coisa bem maluca, né? Você pensa assim, se nunca tivesse adaptado meu livro, eu nunca ia me descobrir, porque o poder de alcance da TV Globo é uma coisa absoluta, né? Então, de tudo que eu vi, assim, eu gostei muito de tudo. Acho que, acho que, tava fazendo, fizeram um belo trabalho, assim, tanto de roteiro quanto o Jaime de direção de arte, e de, acho que tava linda, assim, a direção. Só, assim, a coisa que mais me embasbacou foi, foi a trajetória da personagem Manuela, né? que no livro vive uma moça reclusa, que é o que é, e na série vai pra guerra, né? Como se pudesse uma moça do século 18, 19, nem me lembro agora, 1840, século 19, simplesmente dizer tchau pra sua família e sair atrás de um soldado pra ficar com ele. Mas, evidentemente, que enquanto roteirista, eu entendo que eles têm que manter um triângulo amoroso e como é que iam, eles ficaram com uma batata quente na mão, como solucionar a história de um amor em que o mocinho vai e não volta nunca mais, né? Então, eles não podiam deturpar a história do Garibaldi, tiveram que deturpar a parte mais fraca, a Manuela, né? Então, o Garibaldi não podia voltar, ele fez a República Juliana, e a Manuela, então, foi atrás dele. Então, isso foi, assim, a coisa mais curiosa pra mim, que eu ri, tudo, evidentemente que... Mas foi um sucesso e eu fiquei muito feliz a minha relação com esse evento, assim, foi a melhor possível, né? Não se arrelie por causa dessa China, moça. Isso é fogo de macho. Quando a guerra acabar, eles sempre voltam pra gente. Técnica é extremamente importante, mas eu não penso muito sobre ela enquanto eu tô... Eu acho que ela vem sem... sem que eu perceba que ela tá ali, entendeu? Eu não... Que nem eu falei, eu não sou cerebral, né? É claro que eu consigo me ausentar, me afastar daquilo que eu tô produzindo, depois, por exemplo, eu tenho 300 páginas escritas, ou 50, ou seja lá, quantas for, eu... De quando em quando eu imprimo aquilo e leio com ausência, né? Bom, o que que tem aqui? E aí eu, não, isso aqui tá... Não é nada disso. E assim, e claro que eu tenho uma técnica de trabalho, por exemplo, eu releio tudo que eu... Antes de começar a escrever, tudo que eu produzi no dia anterior. E aí, corrijo, melhoro, mas assim, a coisa da estruturação, ela vem pra mim com o passar do tempo, muito diferente da CIS Brasil, que já pensa, não, aqui vai ser o grande... O terceiro capítulo é o grande epílogo, a grande epílogo. O grande... É a... Por exemplo, a mudança de plot, aqui vai acontecer a nova... Eu não tenho nada disso, isso vai muito naturalmente pra mim, sabe? E aí, eu percebo que todas as vezes que vai naturalmente, vai muito melhor do que as vezes em que eu cerebralmente coloco uma definição. É claro que, com o material sendo produzido, eu realmente, em alguns momentos, paro de produzir pra ler e pensar, bom, será que eu tô me encaminhando da melhor maneira pra onde eu quero chegar? Será que tá acontecendo a coisa como eu quero acontecer? Mas eu sou muito... muito impulsiva, assim, escrevendo, né? Eu acabei sendo uma escritora que, num grande público, assim, a gente não tem muita crítica literária no Brasil, né? Mas eu fiquei muito cotulada com essa coisa da televisão, assim, sabe? Eu não sou considerada uma escritora... Eu sou considerada uma escritora que pode produzir para a televisão, assim, às vezes eu me deparo um pouco com isso, assim, com que eu carreguei, eu ganhei um... um carimbo, assim, escritora que produz coisas que podem ser adaptadas. Você entende, por exemplo, o Jorge Amado que falava assim, ah, não, mas a literatura dele não é... Veja, ele tá sempre na televisão. Não sei, ele carrega uma... Tudo que é bom tem um lado negativo, né? Então, assim, se você pode ser muito lido, muito adaptado para a TV, que é um órgão que... Ah, não, não é de inteligência, né? Então, as pessoas muito inteligentes não assistem televisão. Então, eu, às vezes, me incomodo um pouco, me... Ah, não, ela é uma escritora da Globo, sabe? Essa coisa, assim, então, às vezes, eu não sou considerada no primeiro escala... Você entende dentro de um espaço, assim, onde determinadas pessoas circulam e dizem, não, esses são a nata da nata, lacrême de lacrême. Eu acho que eu sou considerada por alguns grupos uma escritora para o povão, assim, coisa que eu acho ótima, eu tô adorando, quero que o povão me leia sempre. Mas, então, assim, eu não sei se as pessoas se espelham em mim ou me admiram. Eu não sei mesmo se alguém, jovem escritor, pensa, eu quero ser como a Letícia. Eu acho que não, eu acho que eu sou meio fora de moda para um jovem escritor padrão hoje em dia, no sentido de que eu... Eu gosto de fazer uma saga com um monte de personagens. As pessoas querem contar um personagem que tá ali, andando numa grande metrópole, e sempre essas mesmas angústias que você compra 50 livros e tem 50 personagens por livro igual. Tem um site, recebo muitos e-mails de jovens que... Mas eu não sei, assim, hoje em dia, se eu for numa coisa de gente moderna que quer escrever, se elas querem, sabe? Talvez eles vão descobrir depois que vão querer. Mas o que eu diria para uma pessoa que quer escrever, eu diria escreva. Porque eu percebo muito assim quando as pessoas falam comigo, quando eu vou em lugares falar com o público de jovens que... Em escolas, ou sei lá, ou eventos que querem escrever que dizem Ah, eu tô com uma ideia, mas eu... Eu às vezes vou escrever, mas não sei. Então, assim, para você ter um livro publicado, você tem que ter escrito 10, né? Para chegar... Então, assim, escreva, se dediquem. As pessoas, elas são muito imediatistas hoje em dia, né? Ninguém... Ninguém tem paciência mais para nada. As pessoas querem solucionar, querem resolver, querem que tudo aconteça muito rápido, né? Então, por exemplo, hoje em dia, a pessoa está angustiada com uma coisa, ah, está com depressão, já vai lá e toma um remédio. Eu vi a Cristiane Torloni falando em algum lugar, como é que o homem não pode lidar com a própria sociedade que ele criou? Todo mundo toma uma ritalina hoje em dia porque está com problema. Problema faz parte da vida. Então, para escrever um livro, você também tem que ficar lá um ano, dois, sentado, escrevendo uma coisa que ninguém vai ler. Então, o que as pessoas querem? Elas querem o reconhecimento muito rápido, né? E um livro é de uma solidão absoluta durante vários anos, né? Você não vai, vai dar para uma pessoa ou duas ler. Então, você tem que ter paciência com você mesmo, tem que gostar de conviver consigo mesmo. E os jovens que vêm falar comigo dizem, ah, eu quero escrever, ah, mas eu estou com uma ideia, mas, ah, eu mostrei para alguém. Se você não acreditar, se você não sentar, então, mas eu digo, quer escrever? Escreva, mas escreva bastante. Eu tenho que escrever 500 páginas para ter 100 páginas boas. Então, é isso, assim, as pessoas têm que se dedicar. Tem que. Eu, pelo menos, acreditei em uma coisa lá e deu certo, né? Sei lá, eu digo para as pessoas, ó, se dediquem, né? Hoje em dia, ninguém mais quer ter paciência e tem paciência para nada. Quer que tudo aconteça rápido. A pessoa faz vestibular, já volta para casa para ver o gabarito, já quer que no outro dia de manhã saia o resultado. Então, né, ninguém tem mais, ninguém espera mais. A espera é, é uma parte importante do processo, né? Cristóvão Duarque, ministro, governador, senador da República e escritor de extensa obra, é nosso próximo entrevistado. Hoje, quando eu vejo esse pessoal no Brasil, os doutores, PHDs contra as cotas para os negros, eu digo, mas como é que eu posso ir contra? Eu estudei na França com uma cota para latino-americano exilado. Você está desperdiçando talento quando você não educa uma pessoa. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto